Angra dos Reis, Rio de Janeiro. É aqui que os caminhos de duas mulheres de vidas parecidas se entrelaçam, Viola e Luma. Nascidas no mesmo dia, porém, em situações distintas, as jovens de diferentes classes sociais iniciam uma bela amizade. Viola vem de uma origem humilde, nunca conheceu a mãe e foi criada por Marcel, seu pai de criação. Luma, por outro lado, desfruta de uma vida de luxo proporcionada pelo inescrupuloso empresário Ramiro Molina, a quem acredita ser seu pai biológico. Ela sonha em se tornar uma famosa chefe de cozinha, sem imaginar a verdadeira tragédia que está por trás de seu passado. A mãe de Luma, Cecília, foi casada com Molina e faleceu durante o parto da filha. Porém, o verdadeiro pai de Luma é Alfredo, com quem Cecília teve um envolvimento apaixonado e foi morto em um crime arquitetado pelo empresário. Cecília deixou todos os bens para a filha, mas a administração da herança é controlada por Molina. Há décadas, Ramiro Molina mantém um relacionamento secreto com sua submissa e misteriosa funcionária Mércia, mãe de Mavi, que ajudou a criar Luma com o carinho que ela não pôde dar ao seu filho. Mércia teve um caso com Nahum, com quem deixou Mavi para ser criado. O rapaz decide se mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar na empresa de cibersegurança do patrão de sua mãe. Antes de se mudar Mavi conhece Viola e entre eles nasce uma paixão arrebatadora. Juntos se mudam para o novo endereço, onde Viola conhece Luma e inicia uma amizade profunda e sincera. Unidas por coincidências e uma paixão compartilhada pela gastronomia, a relação entre elas parece perfeita, até que o destino as coloca em conflito. Luma é a namorada de Rudá, um pescador de vida simples que conhece Viola por acaso. O encontro desencadeia uma trama complexa de amor, obsessão e rivalidade. Rudá mora com a tia Moema e seu irmão Iberê, em uma comunidade caissara e sobrevive da pesca. Infeliz ao lado de Mavi, Viola cede aos sentimentos que sente pelo pescador, sem sequer saber que sua amiga Luma também é apaixonada por Rudá, fazendo com que a amizade das duas fique abalada. Quando descobre a traição, Mavi faz com que Rudá se afaste de Viola e seja acusado de um crime injustamente, enquanto pressiona a mulher a não se separar. A situação piora quando Viola é assediada sexualmente por Molina e decide fugir para escapar dos assédios do empresário e da má influência de Mavi. No entanto, Molina é encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Viola, Rudá, Mavi, Luma e Mércia aparecem como os principais alvos de investigação do crime. A essa altura, os cinco suspeitos tinham seus motivos para ver Molina morto, especialmente Luma, que descobre que Molina usurpou tudo o que lhe pertencia. A revelação sobre suas verdadeiras origens e o caráter de Molina dá a Luma motivos para buscar vingança. Mas a culpa recai sobre Rudá, que é apontado como principal suspeito pelo assassinato e decide fugir para Portugal. O extenso conflito entre Molina e Rudá de Anos e o ciúme de Mércia, que se ressentia do interesse de Molina por Viola adicionam complexidade ao caso. Além da relação tóxica e submissa de Anos com o patrão e amante, Mércia se via mergulhada em um despeito doentio quando percebe o interesse de Molina pela própria Nora. O filho de Mércia herda toda a fortuna do empresário após descobrir que Ramiro Molina era seu pai biológico, que nunca quis assumir a paternidade. Tanto o desprezo de seu pai quanto a obsessão por Viola despertam em Mavi seu lado maquiavélico e calculista, o que aguça ainda mais sua mania de poder e sua ambição por status social. O assassinato de Molina também impacta a Berta, uma vizinha rica com uma relação quase parental com o empresário. Dona de uma luxuosa mansão, ela vive solitária e longe de seu único filho, Henrique, que mora no exterior com a esposa, Isis, e o filho pequeno, Tomás. Então a família decide voltar para o Brasil, mas a alegria de Berta de ter o filho por perto muda com a morte de Henrique, que havia descoberto um caso extraconjugal de sua mulher. Isis é uma alpinista social que arquiteta o assassinato do marido com o amante Guga para não perder as mordomias, que culmina na morte de Henrique em um suposto acidente em alto mar. Pressionado por ser o principal suspeito, Guga passa a chantagear a cúmplice e acaba morrendo de forma inesperada. Depois de 10 anos, Berta não dará sossego à Nora e começa uma investigação sobre a morte do filho. Isis consegue levar a vida de luxo graças à herança de Henrique, mas enfrenta uma nova ameaça quando Lady, uma antiga conhecida, aparece para chantageá-la, transformando a luxuosa mansão de Berta em um palco de intrigas. Durante todos esses anos, o assassinato de Molina também continua sem uma solução, e todos praticamente têm recuperado parte de suas vidas. Viola conseguiu cursar gastronomia e realizar o desejo de ser uma famosa chefe de cozinha, que era o grande sonho de Luma. Ao descobrir que Viola está famosa, o Dá, decide voltar para o Brasil para resgatar o amor e ao mesmo tempo provar sua inocência. Já Luma teve a vida completamente virada do avesso. Do luxo à miséria, a jovem perdeu tudo o que tinha, principalmente depois que se casou com Mavi, e trabalha como motorista de aplicativo depois de perder tudo em um golpe arquitetado pelo filho ambicioso de Mércia, de quem virou cúmplice nas fraudes do filho. Mavi tornou-se um fluente empresário, e comprou propriedades na região, principalmente a comunidade em que Rudá cresceu com a tia Moema e o irmão Iberê, onde construiu um luxuoso resort que será palco de encontros e desencontros, projeto este que se ergueu nas terras da família de Rudá. Mavi persuadiu Iberê a ceder às terras da família, em troca de uma vida de luxo, o irmão de Rudá virou outro cúmplice das ambições gananciosas do filho de Mércia. Determinada, Moema iniciará uma batalha contra Mavi, para retomar a posse de sua propriedade, que sempre pertenceu à sua família, aliada a Rudá. Ao deparar com o sucesso de Viola, Mavi planeja convidar a chefe de cozinha para abrir um restaurante que tanto deseja em seu resort sem que ela saiba que ele está por trás desse empreendimento. Embora tenha alcançado o status de grandeza que sempre quis, o marido de Luma ainda está obcecado por ter Viola em sua vida. Sua determinação em impedir que Rudá e Viola fiquem juntos é tão intensa que pode levá-lo a adotar ações extremas. Sem dinheiro e lutando para sobreviver, Luma resolve pedir ajuda à antiga amiga, na esperança também de ter respostas para suas perguntas. Mas Viola não é a mesma mulher de antes, e sua bondade poderá ser ameaçadora. Luma acusa Viola de inveja e de ter se beneficiado de sua amizade para conseguir roubar o amor e o seu sonho de ser uma famosa chefe de cozinha, e promete lutar pela vida que considera ser sua, mesmo que isso a leve a atitudes perigosas. Seja para recuperar o amor de Rudá e a fortuna que lhe foi tirada. Já Viola está determinada a viver um grande amor e a manter a posição que sempre sonhou. Viola e Luma, horas amigas, horas rivais, Rudá e Mavi, voltam a se encontrar, e enfrentam dilemas que colocam de novo em xeque o sentimento que nutrem um pelo outro, seja pelo ranço ou pela mania. As máscaras podem cair. Com as vidas novamente entrelaçadas, eles reiniciam uma jornada marcada por desejos de vingança, obsessão, amor, e o mistério a desvendar. Afinal, quem matou Molina? Obrigada. 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 Obrigada.